O esporte como forma de integração foi a ideia de Rickson Santos, atleta e treinador de jiu-jitsu. O projeto é desenvolvido em Ananideu no conjunto Julia Sefer. São 300 atletas do Mirim ao sênior. Em 2009 está completando 5 anos. Trabalhar com criança é uma coisa maravilhosa, não só com criança, como as pessoas de todas as idades. Tanto é que abrangiu de 4 anos até, no caso, nossa mais velha tem 48, é uma coisa maravilhosa. Os resultados já são expressivos. No último final de semana, a associação Pro Rickson, participando do Norte-Norderte com 106 atletas, conquistou o título de primeiro lugar, além do paraense, disputado paralelamente. Só em medalhas de ouro foram 30 vezes no maior lugar do pódio. Esse Norte-Norderte veio provar para muita gente que, pelo fato de a gente ser de interior, a gente não é pequeno. Os destaques do Norte-Norderte do Paraense foram Heitor Cardoso, Icaroline e Ariel Aki. Heitor sagrou-se campeão na categoria adulto masculino. Com um detalhe, são apenas 10 meses de tatame. Eu disputei o paraense, fiquei em vice, treinei mais, me influenciou para essa conquista. Caroline tem 2 anos de tatame. É patrocinada pela Prefeitura de Ananindeua. Com isso, tranquilidade para treinamentos e conquistas, como o Campeonato Brasileiro em maio deste ano, no Rio de Janeiro, e o paraense no último final de semana. Caroline se prepara agora para a primeira competição internacional, no período de 23 a 26 de julho, o Open Cidade Maravilhosa. Corri muito atrás por mim, pessoal mesmo, até para provar para a minha família mesmo que eu sou capaz, que eu posso ir. Não tinha apoio, agora eu já tenho apoio de toda a minha família. Eles ficaram felizes, eu fiquei muito feliz e realizada por ter mais um título. Não tinha apoio, não tinha apoio, não tinha apoio.